O desvio de septo, ele pode trazer algum tipo de problema para o candidato ali num concurso militar ou não? Vai depender da limitação que ele impõe. Se ele impuser uma limitação muito grande na questão respiratória, desconforto mesmo, algumas questões em avaliações médicas específicas, que podem ter alteração ali, obstrução e etc., ele pode gerar algum grau de dor de cabeça para o candidato. A gente não vê como há uma causa comum não, mas pode. Está descrito na parte de problemas respiratórios, bem como a asma, nos seus diferentes espectros. Aqueles que impuserem limitações de maior grau podem gerar problemas sim. Inclusive eu lembro que quando a gente já era cadete do terceiro ano da mãe, a gente estava fazendo os exames para fazer o PQD como cadete. E eu lembro que alguns camaradas foram reprovados por terem desvio de septo. Ou seja, eles já eram cadetes, já tinham passado pela inspeção de cadete. Mas aí é por uma atividade específica. Exato. Atividade específica, pode ter aumento de pressão em cavidade, muitas vezes faz aquela radiografia dos seios, né? Isso. Deve ter sido nesse contexto. Exatamente. Então é isso que as pessoas têm que entender. Eu vejo muita gente botar tudo no mesmo saco, né? Ah, eu quebrei meu braço, mas eu vi que teve um colega que quebrou o braço. Cara, cada fratura foi uma, cada recuperação foi uma. Então, ah, eu tenho um colega que tem desvio de septo, eu trouxe sem problema, inclusive fez o PQD. Depende qual era o grau, né? Exatamente. Então saiba que se aquilo gerar, aí vem aquela, né, aquele mantra que a gente repetiu, né? Se aquilo gerar maiores repercussões, sequelas, problemas, limitações, sinal amarelo. Tchau. Tchau.